Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Mais 174 medicamentos vão chegar às farmácias com preços mais baixos, uma redução de 12% nos valores. Brasil sobe em ranking mundial que mede a qualidade de vida da população. Dos 187 países, 38 conseguiram melhorar o resultado do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Suspensa a comercialização de planos de saúde de seis operadoras. Pontos de Cultura, o programa que incentiva manifestações culturais em todo o país, vira política de Estado e será permanente. O Notícias da Semana começa agora. Mais 174 medicamentos vão ficar livres dos tributos PIS e COFINS. O desconto chega a 12%. Já são mais de 1.600 remédios que chegam mais barato ao consumidor. Mais 174 produtos ficam livres da cobrança dos tributos PIS e COFINS. Os medicamentos, para o consumidor, devem ficar em média 12% mais baratos. Já são 1.645 medicamentos na chamada lista positiva. Os medicamentos são medicamentos para hipertensão, prevenção de infarto, alguns anti-inflamatórios para artrite, artrose e medicamentos para câncer, leucemia também. São doenças crônicas, geralmente, e o paciente não pode ficar sem. Quase todos os medicamentos de tachas preta e vermelha estão isentos do imposto. O objetivo é reduzir o custo para a população de produtos usados no tratamento de doenças crônicas e degenerativas. A chamada lista positiva representa mais de 75% de todos os medicamentos comercializados no país. Depois de um acidente vascular cerebral, o empresário Gastão Jorge, de 65 anos, usa com frequência dois medicamentos que estão na lista. Para ele, a redução é significativa, já que o preço desses produtos de uso contínuo é alto. É muito importante, porque, sobretudo, aquelas pessoas que dependem de drogas de uso continuado, e que você não pode, é uma questão de sobrevivência, você tem que viver com elas até o fim da vida, é importante que haja uma redução de custos, né? E a comercialização de planos de saúde de mais seis operadoras foi suspensa pela Agência Nacional de Saúde, a ANS. As prestadoras terão 30 dias para transferir a carteira de consumidores para outra operadora, mantendo todos os serviços e direitos aos beneficiários. Para saber a lista das empresas, basta acessar o site da imprensa nacional. O Brasil avançou no índice de desenvolvimento humano. É o que mostra um relatório divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. O estudo classifica 187 países, tomando como base três setores. Expectativa de vida, tempo de permanência na escola e renda da população. Do total de países, 20% deles subiram no ranking. O Brasil foi um deles. O relatório de 2014 aponta um crescimento contínuo do Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil nos últimos 30 anos, um aumento de mais de 36% na pontuação nesse período. O país subiu agora uma posição no ranking das Nações Unidas e aparece no 79º lugar. A pontuação foi de 0,744, numa escala que vai de 0 a 1. O IDH reúne dados estatísticos de 187 países sobre educação, saúde e renda da população. O Brasil apresentou avanços nesses três setores, segundo o relatório. O levantamento revela que de 1980 a 2013, a renda do brasileiro aumentou 55,9%. A expectativa de vida também passou de 62,7 anos para 73,9 anos de idade. E a média de tempo de permanência na escola aumentou de 2,6 anos em sala de aula para 7,2 anos. O índice ajuda justamente para entender onde é que a gente está bem, onde é que a gente precisa melhorar, o que a gente pode reforçar. A combinação dessas políticas, como tem sido feita entre o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério da Saúde, é o grande segredo para que a gente possa avançar cada vez mais nesses indicadores. Então, eu acho que nós estamos satisfeitos com esses dados e, claro, que o Brasil precisa trabalhar cada vez mais para melhorar todos os indicadores que estão sendo apresentados agora. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, destaca algumas políticas que ajudaram a elevar o índice no setor. A expectativa média de vida vem aumentando, fundamentalmente porque nós temos diminuído a mortalidade infantil, nós temos diminuído a desnutrição aguda, a desnutrição crônica, nós temos tido tendência de diminuição das doenças crônico-degenerativas e mesmo das chamadas mortes violentas. Políticas de transferência de renda adotadas pelo Brasil para reduzir a desigualdade e combater a pobreza também são citadas no relatório das Nações Unidas como exemplo para outros países. A combinação de políticas públicas de curto e longo prazo, em especial das transferências de renda brasileira, que tem uma especificidade, elas são destacadas, se diferenciando das demais políticas de transferência de renda do mundo, por três aspectos, por estar condicionada a educação, por estar condicionada a saúde e por ter alta eficiência na sua governança e por isso tem efeitos não só de curto, mas de longo prazo. Todos os anos a gente cresce um pouquinho nesse índice, a gente vem subindo também no ranking dos países e isso que está significando é que os brasileiros e as brasileiras estão vivendo cada vez mais, estão estudando cada vez mais e também possuem uma renda cada vez maior. Foi prorrogado o prazo para inscrição no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. Os estudantes têm agora até as 23 horas e 59 minutos do dia 27 de julho para fazer a inscrição. Até o último boletim divulgado na sexta-feira pelo Ministério da Educação, 320 mil candidatos já haviam feito a inscrição para ter acesso a cursos técnicos de graça, como técnico em segurança do trabalho, logística, enfermagem e informática. Nesta segunda edição do SISUTEC, a oferta foi de mais de 289 mil vagas distribuídas em 466 municípios. A relação dos aprovados na primeira chamada será divulgada no dia 29 de julho. Foi lançado um edital para eleger a empresa que vai reconstruir a Estação Brasileira Comandante Ferraz na Antártica. Grande parte da unidade foi destruída em um incêndio há pouco mais de dois anos. As obras devem ser concluídas em 2016. A reconstrução da estrutura onde são realizadas pesquisas em áreas como clima, oceanografia, biologia e geologia deve durar pouco mais de um ano. O resultado da licitação deve ser anunciado até o próximo mês de outubro. A previsão da Marinha é que os trabalhos no local comecem no chamado Verão Antártico, entre o final deste ano e março do ano que vem, e que a nova estação esteja pronta no primeiro semestre de 2016. A escolha entre os participantes da concorrência será pelo menor preço para execução da obra. O valor máximo é de 110 milhões de dólares. A estimativa é que entre 60 e 80 homens trabalhem durante a reconstrução. Hoje é uma licitação nacional e internacional, ou seja, a Marinha está preocupada em também manter a política de governo de privilegiar as empresas nacionais também. Só que nós abrimos mais, são empresas nacionais e empresas internacionais. Segundo um dos responsáveis pelo projeto, empresas e consórcios brasileiros e de países como Alemanha, China e Coreia do Sul demonstraram interesse em participar da concorrência. Parte da energia da nova estrutura será renovável. A estação, que será erguida no mesmo local, vai ter cerca de 4.500 metros quadrados e capacidade para abrigar 64 pessoas. O número de laboratórios no interior passa de 8 para 14, além de outros 4 na área externa. A estação foi construída há mais de 30 anos e teve cerca de 70% da estrutura destruída em um incêndio que aconteceu em 2012. O trabalho de remoção dos escombros retirou cerca de 800 toneladas do local. Enquanto isso, como já vem sendo feito desde o acidente, as pesquisas continuam em estruturas temporárias construídas pela Marinha. As pesquisas dentro do programa Antártico não pararam, nós recuperamos todas elas. Mesmo durante a reconstrução, todas as solicitações de pesquisa serão atendidas pela Marinha com seu apoio logístico. Nós iremos transferir uma parte para os navios, outra parte para campo, para acampamentos, com apoio total da Marinha. A presidenta Dilma Rousseff participa na próxima semana em Caracas, na Venezuela, da reunião do Conselho do Mercado Comum e da Cúpula dos Chefes de Estado e de Governo do Mercosul. Nessa quinta-feira foi realizada uma reunião preparatória para o encontro. Será a primeira vez que estarão reunidos na Cúpula os cinco chefes de Estado dos países do bloco. A 46ª reunião da Cúpula marca o retorno do Paraguai às reuniões do bloco, o que não acontecia desde 2012, quando o país foi suspenso. E durante o encontro, a Venezuela deve transferir a presidência temporária e rotativa do bloco para a Argentina. O Mercado Comum do Sul, o Mercosul, é integrado pelo Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. A Bolívia está em processo de adesão ao bloco. Colômbia, Peru, Chile e Equador são membros associados. As exportações do Brasil para o Mercosul em 2013 somaram mais de 29 bilhões de dólares. Entre os assuntos que devem ser tratados na reunião, está a antecipação de uma área de livre comércio, com tarifa zero, entre os países do Mercosul, com Colômbia, Peru e Chile. Já está em vigor um acordo que vai levar à tarifa zero a criação de uma área de livre comércio na América do Sul até 2019. Isso já existe, é um acordo vigente. Se trata agora de discutir no Mercosul e sugerir aos países, Colômbia, Peru e Chile, depois, posteriormente, a antecipação do cronograma de desgravação. De 2019 para 2014. Uma lei publicada essa semana determina que os benefícios de assistência social e de atividades rurais sejam pagos preferencialmente às mulheres. A nova regra entra em vigor daqui a três meses. A preferência de pagamento às mulheres já existe para a política de transferência de renda, que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o Brasil, o Bolsa Família. Foi assinado na quarta-feira um acordo para a instalação de mais um laboratório da Rede Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro. Ao todo, são 43 unidades previstas em todo o país e 25 já estão em funcionamento. O tráfico de drogas e o de pessoas, além da corrupção e do desvio de dinheiro público, levam a outros tipos de crime, como o de lavagem de dinheiro, segundo o Ministério da Justiça. Hoje, são cerca de 200 bilhões de dólares bloqueados no exterior, com a suspeita de serem oriundos de atividades ilícitas. A Rede Nacional de Tecnologia de Laboratórios contra a Lavagem de Dinheiro surgiu justamente para facilitar a investigação desse crime. A Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro já recuperou 38 milhões de reais, resultado da investigação de 25 laboratórios que já estão em funcionamento em todo o país. Os laboratórios estão instalados nos estados de Goiás, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Acre, Amazonas, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Mato Grosso, além do Distrito Federal. A investigação envolve os poderes executivo, legislativo e judiciário. Para o ministro da Justiça, a Rede, que é formada por programas de computadores, os chamados softwares, é uma forma de garantir mais agilidade na investigação. A ideia é que o Ministério Público, que as autoridades que investigam o crime no Brasil, em todas as perspectivas que têm uma conexão com a Lavagem de Dinheiro, possam dispor deste software que efetivamente dá grande agilidade e grande precisão nas investigações. 23 pessoas tomaram posse na sexta-feira no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. São 11 integrantes do Poder Executivo Federal e outras 12 indicadas por organizações da sociedade civil. O grupo foi criado para ajudar a combater a tortura em delegacias, penitenciárias, instituições que cuidam de idosos e também hospitais psiquiátricos. O comitê vai ser presidido pela ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvate. Os 23 membros do novo comitê vão ter 90 dias para regulamentar toda a atividade do grupo. Entre elas, indicar 11 peritos que vão visitar presídios e hospitais psiquiátricos, por exemplo, para verificar as condições das pessoas e recomendar medidas para adequação, além de acompanhar a tramitação de denúncias de tortura. Este instrumento que vai permitir as pessoas escolhidas, os 11 peritos, a adentrar em qualquer espaço de privação de liberdade, poder conferir as condições, entende, dar flagrante, contribuir de forma efetiva para que seja eliminada. Nós não queremos apenas combater, nós queremos eliminar a tortura no nosso país. A tortura é como um câncer, ela começa numa célula, mas ela compromete toda a sociedade, ela compromete quem tortura, o sistema que tortura, compromete, obviamente, o torturado, porque afeta talvez a condição mais humana de todos nós, que é sentir dor, e destrói os laços civilizatórios da sociedade. Por isso, para nós, é necessariamente um momento de autoconsciência combater e eliminar a tortura no nosso país. O comitê instalado nesta sexta-feira aqui no Palácio do Planalto faz parte do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, criado em 2013 pelo Congresso Nacional. De agora em diante, nós vamos ter definitivamente uma política sistemática e racional de prevenção e combate à tortura em lugares de privação de liberdade, porque esse é o foco. Antes da instalação desse comitê, a prevenção e combate à tortura estava dispersa entre muitos órgãos. Agora sim, agora nós temos um órgão articulador de toda a política de prevenção e combate à tortura. Não é mais tortura nunca mais. É tortura nunca, jamais. O Banco Central mudou regras para estimular a oferta de crédito no país. Com as medidas, os bancos vão ter mais capacidade para oferecer empréstimos para pessoas e empresas. Com as medidas, podem ser liberados às instituições financeiras até 45 bilhões de reais. Os bancos têm liberdade de alocar recursos conforme a demanda. A ideia é aumentar a capacidade de oferecer empréstimos para pessoas e empresas. Com a inflação sob controle, com uma redução também da inadimplência, o governo se sentiu mais confortável para liberar o crédito, que vai ser um instrumento fundamental para o crescimento econômico nesse segundo semestre. Os bancos, para fazerem operações de crédito como empréstimos, têm que separar uma parte do capital por causa de possíveis riscos da operação, como o cliente não pagar ou algum problema de mercado. Como funciona hoje, esse recurso só pode ser usado após o empréstimo ser quitado. Com a mudança anunciada pelo Banco Central, o dinheiro vai sendo liberado na medida em que as prestações são pagas, o que permite maior capacidade para os bancos. O Banco Central aumentou o número de instituições financeiras que podem utilizar os recursos dos chamados depósitos compulsórios. Os depósitos compulsórios são recolhimentos obrigatórios que uma parte dos bancos faz ao Banco Central. Uma parcela desse dinheiro fica retida. Com o maior número de instituições financeiras, aumenta a possibilidade da oferta de crédito a empresas e pessoas físicas. Há um espaço para esse crescimento do crédito e isso automaticamente é um estímulo à economia, porque significa uma ampliação da capacidade de consumo, obviamente a atividade econômica tende a responder positivamente. Movimentos indígenas, grupos de artes cênicas, artesanato, cinema, dança, música, literatura e artesanato, que divulgam ações socioculturais nas comunidades. Esses são os pontos de cultura, que desenvolvem ações culturais nas localidades. Agora, os 4 mil pontos espalhados por todo o Brasil deixam de fazer parte de um programa e passam a ser uma política de Estado permanente garantida por lei. Brincadeiras, livros, rodas de leitura. Todo mundo prestando muita atenção. O povo acabou e continuou o seu caminho. O povo aí foi o dia, em Rodorão, ria, ria, ria. A gente escreve os livros, desenha. Sim, é bom. É legal fazer livros com os amigos. Esse é um ponto de cultura onde os educadores exploram a criatividade para estimular o desenvolvimento das crianças da comunidade. Nesse ponto de cultura, no Distrito Federal, cerca de 100 crianças participam de atividades lúdicas e culturais em dois turnos. Um dos focos aqui é a leitura e criação de histórias infantis, que inclusive deram origem a esse livro que foi publicado. Hoje, existem pouco mais de 4 mil pontos de cultura no país. A importância é de desenvolver a criatividade, desenvolver a autoestima, sabendo que eles têm a capacidade de escrever suas próprias histórias e desenvolver a imaginação. Pontos de cultura já existem, como um programa, para diversos públicos e em várias áreas. Agora, são instrumentos da Política Nacional de Cultura Viva, sancionada pelo governo federal nesta quarta-feira. Com a mudança, tanto entidades e grupos que já foram reconhecidos em algum momento como pontos de cultura, quanto aquelas que nunca participaram da iniciativa, terão de fazer parte de um cadastro nacional, que deve entrar em funcionamento no ano que vem. Com esse cadastro, os grupos vão poder acessar recursos por meio de editais públicos. A ideia é fortalecer atividades culturais, especialmente em comunidades de baixa renda. No caso desse ponto de cultura, a iniciativa faz a diferença. A partir do advento do ponto de cultura no nosso projeto, a gente conseguiu focar um pouco mais uma das nossas vertentes de trabalho, que é a expressão, a criança como ator, como produtor de algo, como aquele que se expressa e não só aquele que consome alguma coisa. Então as crianças deixaram de apenas ler livros, que é um exercício que a gente faz sempre com eles, para poder escrever suas próprias histórias. A presidenta Dilma Rousseff esteve na quinta-feira em Recife para o velório do escritor Ariano Soassuna. O corpo do dramaturgo foi velado no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo de Pernambuco. Pela rede social Twitter, a presidenta Dilma Rousseff disse que o país perdeu uma grande referência cultural e que guarda ótimas recordações de encontros e histórias do escritor. Ariano Vilar Soassuna foi um dramaturgo, romancista, ensaísta e poeta brasileiro. Nasceu em João Pessoa, na Paraíba. Ariano foi o idealizador do movimento armorial, que busca os elementos da cultura popular do Nordeste brasileiro. Ariano Soassuna era conhecido pela grande ambição artística e pela fina e metódica construção literária. Em uma aula espetáculo em Brasília, no ano passado, Ariano reforçou o amor pela cultura brasileira. O povo brasileiro é de uma criatividade extraordinária, não é? E inventa as histórias mais maravilhosas do mundo. Que povo inventivo, Donado? É o nosso. Às vezes as pessoas dizem, Ariano, você tem uma imaginação, Donado. E a imaginação, nada, é o copinho. Seria o copinho, uma coisa que o povo brasileiro faz. Lá no Recife, eu estou cultivando um mentiroso. Ele me disse que o pai dele era o maior produtor de mel de abelha do Estado, porque conseguiu fazer um cruzamento de abelha com vagalume. E os bichinhos trabalham de dia e de noite, à luz das velhas. É uma maravilha. É uma maravilha. É uma maravilha. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E você, continue com a gente aqui na NBR. E você, continue com a gente aqui na NBR. E você, continue com a gente aqui na NBR.